olá meu amigo e olá minha amiga mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo pra você mostrando pra você o bambu tá é como que você pode fazer as mudas dos seus bambus as muda do bambu você pode cortar ele aonde tem poucos poucas varas de bambu por exemplo vou mostrar pra você é uma muda maravilhosa que você pode pegar pra você tirar a muda do seu bambu bambu é uma planta que ela se multiplica por mudas por exemplo essa muda aqui é uma muda muito bacana que você pode tirar a muda do bambu você tira ele planta ele em terra em terra fofa tá e mantém bastante drenado a drenagem ela precisa escorrer bastante para não acumular água e manter ele no local que bate sombra e claridade durante a nova brotação dele tá daí depois você pode colocar ele no seu lugar definitivo caso você queira fazer é fazer decoração com bambu então você vai trabalhando com ele assim ele vai crescendo e você vai envergando ele com pedaço de ferro um arame você vai conversando fazer a arte arte dele entendeu então isso aqui é o bambu que você pode trabalhar com ele desta forma que bambu você pode também trabalhar ele como cerca viva tá plantar ele no pé da sua no pé da cerca tá e ele vai começar a brotar é excelente seca dá uma olhada como fica fechado isso aqui de bambu então foi o bambu que ele se multiplicou assim aos pouco ele se multiplica muito rápido o bambu então é uma cerca excelente também pra você trabalhar ok tá aí você pode fazer as mudinhas tá colocando no vaso que nem essa aqui ó essa aqui ela 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 é aqui ó ela brotou se plantar ele brota ele fica muito bacana essa muda aqui quando ela brotou como legal aqui também ok esse aqui também é uma muda tá você pode ser que também as mudas menores você pode arrancar ela no solo e pode plantar em vaso com raiz e tudo que ela vai multiplicar lembrando assim que até ela tem que ser fofa ok então tá aí mais um forte abraço para você como que você pode fazer as mudas do seu bambu tá bambu ele te multiplica por torceira tá gente por torceira ou também por corte esse um bambu grosso tá vamos grosso você pode cortar ele aqui e cortar ele aqui e essa parte daqui você enterra ele também no chão no cobre na terra que ele vai brotar também o bambu tá esse aqui também então então duas formas né que você pode fazer as mudas do seu bambu tá muito bacana bambu e muitos usam isso aqui para fazer várias de pesca é redes redes é artesanato é diversos tipos de artes você pode fazer com bambu correto então tá aí mais um vídeo para você um forte abraço e continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal que deus abençoe até o próximo vídeo